O dia de hoje é de muitas análises e votações de projetos. Vários deputados também com projetos de sua autoria. Ao todo, dez projetos de lei estarão sendo apreciados neste momento na sala das comissões e depois em plenário. Dois chamam a atenção de autoria dos deputados. Um, do deputado Marcelo Sobral, 416, que institui no âmbito do Estado de Sergipe a campanha Junho Lilás de conscientização sobre a importância do teste do pezinho no âmbito do Estado de Sergipe. O outro projeto, 498, também de 2023, é de autoria das deputadas Áurea Ribeiro e Maísa Mitidieri e que cria, no âmbito do Estado de Sergipe, a campanha Coração Azul de enfrentamento e conscientização sobre o tráfico de pessoas no Estado de Sergipe.